Música Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de DOVs E depois de algum tempo sem colocar vídeos, então estamos de volta Desta vez com o PVP com a minha sadida no servidor beta Desta vez contra um Eka Flip 178, 12-6 o Eka E portanto vou mostrar um bocadinho do PVP, como é que é o PVP com uma sadida Portanto a sadida que já coloca ali o The Block, está em inglês, não sei como é que se chama em português O Bloqueio provavelmente E já coloca ali, vai colocar ali uma lunática Lembrando que a luta não está sendo narrada em tempo real Já prepara ali a boneca Colocou ali a boneca numa posição estratégica Para que o Eka não conseguisse matá-la no seu turno Chega a vez do Eka Flip e manda uma roleta de fuga Portanto o Eka que estava preso Com tantas hipóteses e logo vem uma roleta de fuga O Eka fez aqui uma jogada um pouco estranha Invocou o gato, matou o gato Mas como a lunática tinha tirado PAs, ele ficou sem PAs Não conseguiu bater mais na sadida Agora é a vez da sadida, está a pensar num novo jeito de bloquear o Eka Já pensou ali Vai bater ali um sacrifício de Dolly Até mais ou menos assim que se deve jogar com a sadida Eu não sou muito, muito entendido de sadidas Mas contra raças que, por exemplo, é no Eka Que dificilmente conseguem escapar Devemos fazer tudo para os bloquear Ali ainda sobrou alguns PAs A boneca que faz 400 de dano no Eka Flip E ele continua preso A iniciativa também é muito importante na sadida A sadida começou primeiro Coloquei um troféu de iniciativa para poder jogar primeiro Agora é o turno em que o bloqueio sai do estado invulnerável Portanto foi batendo ali um bocadinho A sadida também tinha perdido alguma vida No turno anterior Já colocou ali todas as invocações Continua a deixar o Eka preso O ultra poderoso tira 3 PMs A inflável já dar ali 3 PMs para a sadida Esta boneca é muito perigosa Normalmente as pessoas vêm preparadas com bastante resistência tirada de PM E então depois a lunática tira bastante PA E a inflável dá 3 PMs O que é muita coisa A sadida consegue percorrer bastante terreno Com a inflável Portanto já se livrou ali do Eka Estava presa por causa da roleta Roleta de bloco De bloqueio Portanto as roletas não estão a ajudar muito a sadida Já colocou ali a segunda A segunda lunática Está a pensar se vai bloquear o Eka novamente E vai bloquear novamente o Eka A lunática que vai tirar 2 PA do Eka Flip A inflável deu ali um crítico já corando 127 E a outra lunática a atirar 2 PA E a outra lunática a atirar 2 PA's É que a Filipe continua com 8 PA's Pode usar 2 garras Exatamente é isso que ele vai fazer Matou o bloqueio Matou Deu ali bastante dano na sadida Agora está a pensar o que vai fazer Vai colocar ali a boneca Está a pensar se vai bloquear Se não vai Vai usar ali um sacrifício de Dolly Estava a pensar se tirava PMs Ou se bloqueava Vai decidir mesmo por bloquear o Eka Flip Tem 7 PMs Vai usar ainda uma flamixa E ficar numa posição onde o Eka não consiga Bater nela E agora a lunática a atirar 3 PA's E agora é perigoso Porque quando deixam a sadida Foi com muitas invocações em campo É bastante perigoso Perdeu ali 3 PA's Perdeu 1 Perdeu 4 no total Encontra-se preso ali a boneca O boneca que não tem muito Muita fuga Está a pensar o que vai fazer o Eka Flip Já dá ali PMs E usa ali um espírito felino Já ir para o outro lado do mapa A sadida que tem troféus de fuga Portanto não Fica presa no Eka Flip Vai tirar PMs Vai tirar 5 PMs do Eka Flip O Eka Flip deve ter ficado Bastante chateado Vai tentar zerar os PMs Será? Ainda tem 6 PA's para gastar Portanto a sadida que é de chance Ink e força Atira 3 PMs do Eka Flip Não percebi muito bem isto Ele ficou com PMs negativos Não sei como Usou ali o veneno de Ink E vai ficar numa posição Ali estratégica Para não perder Não perder vida Portanto é que a Flip Que me parece ser full força Portanto Agora neste momento Está a 100 PMs Já se buffou Tem 8 PA's Pode organizar agora O seu jogo Com mais facilidade Matou ali a lunática Já não está preso em nada E perde ali uns 105 de vida Por conta do Do veneno Agora é o momento Em que coloca A segunda inflável Pode jogar mais uma lunática Está a pensar Quero administrar bem Os seus PA's Isso ainda é visível Nesta luta Colocou ali A lunática A 6 de alcance A lunática tem The Medal Em inglês Tem 6 de alcance Portanto eu estudei isso Antes de ir PVP Ultra poderoso Não sei Mas tem bastante alcance E tira PMs em área Que é muito bom Portanto vocês já podem ver ali Ultra poderoso Atirar PMs 2 PMs do Eca Portanto como eu estava a dizer A sadida Um pouco baseada em força Int e chance Portanto Consegue bater a todos os elementos E geralmente contra a Eca Flip Eu não sou muito Perito em sadidas Mas contra a Eca Flip Usar sempre troféus de fuga Para não ficar preso Nem no gato Do Eca Flip Nem no próprio Eca Flip E depois claro Troféus de tirada de PM Diria-se Vão tirar 3 PMs Do Eca É verdade que o Eca Também não tinha muita resistência Tinha 26 de resistência Uma coisa parecida Portanto vai bloqueá-lo de novo Exatamente Vai bloquear outra vez O Sr. Eca Flip Esqueceu-se de usar ali A Flamixa Está a pensar onde ficar Tirou ali 2 PAs A Lunática que foi curando Mais 2 PMs perdidos O Eca só tem 1 PM Como vocês podem ver Ele tinha Aliás ele tinha 14 porque agora Já tiraram a resistência de PM dele também Matou ali a boneca Trocou ali com a árvore E ficou ali Perto da sadida Agora está a pensar o que vai fazer A sadida Pode fazer a jogada inicial Ainda já tem a boneca Bloqueio disponível Está a pensar se vai fazer isso Exatamente Vai fazer Novamente sobram 2 PAs 3 PAs Neste caso Para a Flamixa Eu sempre tenho esse problema Não calcular os PAs direito E portanto sobrou ali 3 PAs É importante sempre usar os PAs todos Porque às vezes é por 100 de vida 10 de vida Que se ganham combates Ganham e perdem combates Agora o Eka Flip Está preso novamente Com 907 de vida Sadida com 2233 E sempre tirando PMs Ultra poderoso A Lunática também tirou ali Alguns PAs Está com 10 PAs o Eka Está também um bocado com lag E não sei se ele vai jogar neste turno A sadida que já tem disponível As suas bonecas A Madball A Lunática E o Ultra poderoso Então basicamente é isso É um pequeno PVP com a sadida Não sei se vocês vão a gostar ou não Deixem nos comentários Isto é no servidor beta Não sei se já tinha dito Tanto é que não vai Não vai jogar neste turno De qualquer forma a sadida Já tinha o campo bem controlado Com um Ultra poderoso E duas infláveis Vai já usar ali o sacrifício de Dolly Vai atacar com tudo no Eka Flip Se bem que ele ainda tem a sorte do Eka Flip Vocês podem ver Quase finalizou Portanto Uma sadida puramente De todos os elementos quase E ataca bem Não conseguiu ali voltar para trás Para prender o Eka Flip 136 de vida que sobrou E portanto o Eka que está num estado Muito crítico Se bem que o Eka tem sempre a repercussão O sorte do Eka Flip É bem difícil de conseguir ganhar Mas a sadida tem um desbuff Isso pode servir Caso use repercussão Mas fora isso é complicado Portanto como vocês podem ver A sadida tem bastante resistências Sobretudo tankar bastante Para não levar bastantes danos E então o combate já vai dar Por finalizado Ainda tem cute doll no nome Porque Porque pronto Não deu para mudar o nome É bastante caro aqui no beta Mudar o nome De qualquer jeito Está aí pvp com a cute doll Portanto espero que tenham gostado Uma sadida once barra seis Um pouco híbrida Como eu falei Então ela vai dar o golpe final E adeus Eka Flip Portanto combate ganho pela sadida Espero que tenham gostado Deixa o like se gostou E até ao próximo vídeo Tchau